Música Gente, vocês estão percebendo que esse restaurante é muito estranho, né? Tem alguma coisa aqui Você falou que isso era temático, mas não é temático Tem teia na mesa Aqui está a pizza especial de vocês Música Eu não vou dar um centavo pra comer isso Vocês me chamam pra comer, a comida tem barata Pessoal, querem saber de uma coisa? Eu acho melhor a gente ir embora, isso aqui foi uma péssima ideia Eu já falei que ninguém vai embora Podem sentando aí, é hora do show Música Gente, eu não estou acreditando nisso, somos animatronics Eles estão aqui na vida real, a gente precisa se esconder Mas Cleitinho, quem são eles? Eles são monstros, não dá tempo de explicar Então vamos, vamos se esconder Música Cleitinho, que porcaria de monstros são esses? Juninho, eles são um monstro de um jogo de escape E que se eles pegam as pessoas, eles matam E as pessoas precisam fugir imediatamente Cara, e agora o que a gente vai fazer? A gente está preso aqui dentro Meu Deus, eu estou aqui sozinha Eles foram pro outro lado e eu estou perdida Quem são esses monstros? Juninho, mas a Manu foi pro outro lado A gente não pode ficar separado Beleza, mas como a gente vai se juntar? Pra passar pro outro lado, a gente vai ter que sair daqui e eles vão ver a gente Vamos pensar em algo A gente precisa pegar a Manu e sair daqui imediatamente Tá bom, tá bom Pelo que eu sei, a Manu está no banheiro aqui na frente Vamos abrir a porta, sair daqui engatinhando A gente pega a Manu e vai até a porta da saída e a gente vai embora Isso, vambora, vambora Manu, você está aí dentro mesmo? É, gente, eu estou aqui Espera aí que eu vou tentar sair Calma, anda logo, sai logo pra gente poder ir embora daqui Vem, vem, vem Calma, calma Olha só, a gente está aqui Eles não estão passando nessa parte do salão Cleitinho, vê se estão aí Dá pra gente ir Então vamos Não, 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 não Tem alguém vindo Vamos pra debaixo da mesa Vai, vai Gente, eles estão espalhados pelo salão inteiro Não dá pra sair daqui Tem que ter um jeito, gente Vocês não estão entendendo Se eles pegarem a gente, a gente vai morrer A gente tem que sair daqui agora Para, Cleitinho Já está me deixando assustada Eu também estou com medo Eu já joguei esse jogo e era muito perigoso Eu estou falando a verdade Você estava o quê? Você estava jogando esse jogo? Então você que vai... Você que atraiu esses monstros aqui, Cleitinho? Gente, silêncio Não é hora disso Tem algum deles se aproximando Ele foi lá pro canto Acho que agora dá pra gente passar Ufa Então vamos Então vamos Meu Deus, Cleitinho Você é muito burro Por que você não desligou o celular? Será que eles ouviram? Gente, eu acho que eles não ouviram Inclusive dá pra gente sair Vamos? Vamos, vamos logo Bora, Cleitinho Vem logo Pera aí, gente Alguma coisa está puxando minha perna Eu estou vivo Era só um sonho Pensei que os animatronics tinham me pegado Nunca mais eu jogo isso Pensei que os animatronics tinham me pegado